A Adriana nos foi encaneada pela equipe da Oncologia Clínica aqui do hospital, tendo em vista que ela estava com um tumor de ovário já avançado, comprometendo várias partes do peritônio, diafragma e grande aumento. Nesse primeiro momento, então, a gente avaliou ela junto com a equipe multidisciplinar do Serviço de Oncologia que trabalha dentro do centro de infusões e estabelecemos um planejamento terapêutico, uma estratégia de tratamento para a Adriana. Esse planejamento terapêutico, ele visa exatamente uma intenção, um objetivo, que pode ser o objetivo, tentativa de erradicação do tumor, cura. E após isso, após um período de tempo na Oncologia, que é cinco anos, e não havendo a recidiva do tumor nesse período, a gente considera, sim, o paciente curado. Mas é uma questão muito mais estatística e de acompanhamento. Teoricamente, então, nesta momento, ela está curada. A gente não tem, a gente só mantém o acompanhamento nesse momento. Foi diagnosticada com um carcinoma de ovário no estágio grau 3 avançado, com metástase, em abril de 2019. E de lá pra cá foi uma correria louca. A gente iniciou com quimioterapia. Depois disso, nós partimos pra uma cirurgia pra fazer toda a retirada do tumor, né? E voltamos pra quimioterapia. Nesse meio tempo, eu tive alguns percalços ali no meio do meu caminho. Precisei usar colostomia, leostomia, enfim. E aqui, propriamente, no centro de infusões, eu fui muito bem acolhida. Eu tive aqui um carinho, um amor, um cuidado de todas as gurias. E foi muito importante pra mim, porque naquele momento eu cheguei aqui no escuro. Quando eu comecei a fazer as quimioterapias, eu não sabia nem o que era uma quimioterapia, na verdade. E foi muito confortante, foi muito reconfortante ter sido bem acolhida, ter recebido todo esse carinho que eu recebi aqui, junto com o tratamento do doutor, todas as cirurgias que a gente fez, todos os cuidados. E eu não tenho nada pra dizer, além de gratidão. Gratidão e todo o reconhecimento por essa equipe, por esse hospital e por tudo que é feito aqui. Porque a minha vida foi salva aqui. Eu fui salva através disso tudo, que foi feito, que foi morrido aqui na minha volta. Eu fui salva aqui na minha volta.